Little Angel Português Prontinho! Hora de cuidar da casa! É! Cada um com sua tarefa Eu primeiro! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Lavar, lavar, lavar Lavar as roupas sujas Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Lavar, lavar, lavar Lavar, lavar as roupas sujas Amor, é sua vez! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Aspirar e limpar Ajudar, tudinho Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Limpar tudinho Ajudar, ajudar a cuidar da casa Jack, é sua vez! Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Tirar o lixo e Reciclar Ajudar, ajudar Ajudar a limpar a casa Pôr o lixo lá pra fora Ajudar, ajudar a cuidar da casa Eba! Muito bem, filhão! Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa E dar a comidinha Cuidar do bingo Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Cuidar do bingo Ajudar, ajudar a cuidar da casa Isso! Arrasou, filhota! Isso! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Colocar tudinho No lugar Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Tudo em seu lugar Ajudar, ajudar a cuidar da casa Muito bem, Joãozinho! Juntinhos é mais rápido! Quem quer construir um castelo de areia? Eu! Certo, construtores de castelo! Vamos pôr a mão na massa! Não esqueça Não esqueça Do chapéu Protetor Areia está quente Coloque o chinelo Antes de andar Antes de andar Ok, construtores! Escolham as suas ferramentas Tem baldes, pás, moldes de formas e cores diferentes Peixe roxo Guaranguejo maranja Joãozinho, você tem um polvo verde Pegue o balde E a pá Pra cavar Pra cavar Vamos construir Um lindo castelo Alto e grande Alto e grande Construtores, precisamos escolher o local certo pro nosso castelo Ele não deve ser muito longe da água Porque precisamos de água Mas também deve ficar longe das ondas Para o castelo ficar seguro É um lugar perfeito pra construir nosso castelo, Joãozinho! Muito bem! Enche o balde Enche o balde Com água e areia Com água e areia Coloque até a borda E vire bem o balde E aí está a torre E aí está a torre Tcharam! Uau! Viram, crianças? Não molhem a areia antes Pois assim a areia não molda Querem tentar de novo? Sim! Fazemos torres Fazemos torres E muralhas E muralhas Pra fazer um castelo Pra fazer um castelo Bem grandão Bem grandão Estamos cheios de muralhas Estamos cheios de areia Aqui na praia Aqui na praia Vamos tirar foto Olhem para a câmera E digam X Digam X Alguém falou X? Fiquei com fome Depois desse trabalho todo Olá! Se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhe Sou só eu A pró-rena Vocês querem ver Dinossauros de verdade? Sim! Isso vai ser muito legal Joãozinho! Eles reinavam Muito tempo atrás Grandes dinossauros Maiores não há Nasceram pequenos Ficaram grandões Saíram de ovos E viraram fortões Tem ovos de dinossauro Escondidos na sala Querem caçar dinossauros E achar os ovos? Sim! Oba! Dinossauros hoje Vamos caçar Procurando ovos Em todo lugar Ovos de dinossauro Estão aqui Achei os ovos Eu consegui! Vamos abrir os ovos! Meu dinossauro tem dentões! É um tiranossauro! O meu tem coisas nas costas! É um estegossauro! O meu tem grandes garras! É um velociróptero! O meu dinossauro tem asas! É um píterodátilo! Eles eram os reis Antigamente Marchavam por aí Sempre contentes Dinossauros são legais Grandes e fortes A terra treme com Esses amigões Vocês também podem ser dinossauros! Iiii! Uau! Olha só os dinossauros de verdade! Uau! Legal! Eu sou um tiranossauro! Olhem só! Eu sou um dinossauro Tenho dentões Sou um tiranossauro Meus bracinhos Eu sei mexer Eu faço a terra Toda tremer Eu sou um estegossauro Ei! Ha 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 ha! Uhul! Ha 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 ha! Sou um estegossauro Olhem para mim Tenho placas Eu sou assim O rabo tem espinhos Pode ir Eu como plantas Para poder crescer Eu sou um Velociraptor! Ei! Ei! Uhul! Velociraptor É o que eu sou Garras afiadas Sou um chum-chum! Inteligente E veloz também Corro mais do que Ninguém! Uau! Você viu como o Velociraptor É veloz? Sou um pterodátilo É! Uhul! Uhul! Ha ha ha! Sou um pterodátilo De dentes afiados Meu bico é longo E está sempre preparado Eu bato as asas E sei voar Lá em cima no céu Eu quero brincar Ha ha ha! Ha ha ha! Meus parabéns Pequenos dinossauros! Uau! Uau! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Uau! 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 Quem está pronto para se divertir? Ha 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 ha! Uau! 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 E qual é a palavrinha mágica? Uau! Uau! Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer Palavrinhas mágicas vai dizer Palavrinhas mágicas vai dizer Coloque mim, por favor Isso mesmo! Sempre peça por favor Espere a sua vez Sempre peça por favor As palavrinhas mágicas Palavrinhas mágicas vai dizer Minha vez Palavrinhas mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer Palavrinhas mágicas vai dizer É sua vez É sua vez É Sempre espere a sua vez O amiguinho quer brincar também Sempre espere porque ter paciência É mágico também Me desculpe, é o que dizemos Quando se fez algo errado Me desculpe, é o correto Vamos cantar bem alto Ei, crianças, quem quer fazer carinho nele? Eu, eu, eu! Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer, palavrinhas mágicas vai viver Esperamos a nossa vez Então dizemos obrigado Esperamos porque aprendemos Que ter paciência é mágico Vem cá, filho! É, vem nadar! Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer, palavrinhas mágicas Vai dizer Sempre perca Por favor Esperem a sua vez E depois chega E depois chega Obrigado São as palavrinhas mágicas Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer, palavrinhas mágicas Pra valer, palavrinhas mágicas vai dizer Hoje vamos aprender onde os animais vivem Onde será que o leão mora? Eu, eu! Moro num lugar muito quente Muito, 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 muito quente Quente, cheio de arbustos Moro num lugar muito quente Muito, muito, muito quente Onde será? Onde será? Lá na sabana Muito bem! Agora onde o pinguim mora? Eu! Moro num lugar muito frio Muito, muito, muito frio Frio e cheio de neve Moro num lugar muito frio Muito, muito, muito frio Onde será? Onde será? Lá na Antártida Parabéns! Onde mora o golfinho? Moro num lugar cheio de água Muita, muita água Cheio de água e bem grande Moro num lugar cheio de água Muita, muita água Muita, muita água Onde será? Muita, muita água Onde será? Muita, muita água Muito verde Onde será? Muita, muita água Onde será? Muita, muita água Onde será? Muita, muita água Lá na floresta Muito seco Muito seco Muito, muito, muito seco Onde será? Onde será? Lá no deserto Muito bem, turma Qual a palavrinha mágica? Você quer uma xícara de chá? Para ganhar Vai ter de falar Você vai aprender A palavra mágica Por favor É educado Dizemos por favor E obrigado E somos sempre muito educados Na hora de brincar Também dizemos Por favor Muito obrigado Qual é a palavrinha mágica, Joãozinho? Quando estamos com fome O que dizemos? Quero mais pra comer Por favor Se queremos algo Também dizemos Por favor Muito obrigado É legal quando a gente diz Por favor Antes de pegar Tem de perguntar Oi amigo Posso brincar Quem é educado Não esquece de dizer Por favor Por favor e muito obrigado Quando você quiser muito algo Usar boas maneiras É educado Use sempre o por favor Por favor e muito obrigado São palavrinhas São palavrinhas mágicas São palavrinhas mágicas É sempre bom dizer obrigado Dando voltas Dando voltas por todo lado Pra cima e pra baixo Amamos brincar Mas num belo dia Opa Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops Caímos Caímos Tem bolhas Tem bolhas Tem bolhas para todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar Mas num belo dia Splash 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 Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Deslizamos e bumbo Oh não Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Deslizamos e bumbo Oh não Oh Oh Ei Hum Oh Hum Brincamos assim por todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar Mas num belo dia Opa Opa Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Oh Ai Opa Opa Pulamos e vamos pra cima e pra baixo É isso que fazemos Amamos brincar Mas num belo dia A mamãe pode cair Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Temos que ter cuidado Mamãe pode cair Monhando bem todo o quintal Com água da mangueira Amamos brincar Mas num belo dia Opa Espirrou O papai e a mamãe Estão regando as flores Opa Agora nos molhamos Vamos já pro banho Mamãe Mamãe Ah filho Você tá com febre Não se preocupe A médica vai te ajudar A melhorar Próxima paciente Sou vi Sou vi Sou vi Pode vir Pode vir Quero ver como é que está Não tenha medo do raio-x Ele não vai machucar Ele mostra os ossos Nessa tela especial Vamos ver teu totói Pra você ficar legal Tutu Meus parabéns Você está indo bem Tutu Bom trabalho Sophie Agora você pode escolher o que quiser O arquinho Agora é a vez do Jacob Pode vir Pode vir Na balança vai subir Sua altura e peso Vamos agora sim medir Essa balança Diz quanto você pesa E a sua altura Medimos com a régua Tutu Meus parabéns Você está indo bem Tutu Que corajoso Você é meu bem Você foi tão corajoso Jacob Você quer um brinquedinho? Um caminhãozinho Anitta Anitta É a sua vez Anitta Pode vir Pode vir Não tenha medo não Eu só vou escutar Um pouquinho Seu coração Escute o tum-tum Dele Batendo tranquilão Mas quando você corre Ele acelera rapidão Tutu Meus parabéns Você está indo bem Tutu Que corajoso Você é meu bem Você tem um coração super saudável Escolha um Ah, o pinguinzinho Fofinho Pronto, Charlie É a sua vez Pode vir Pode vir Quero ver como é que está Aqui tem uma pomadinha Que vai te ajudar Não dói nem um pouquinho E sua dor vai melhorar Ali tem uns brinquedos Escolha um pra ganhar Tutu Meus parabéns Você está indo bem Tutu Que corajoso Você é meu bem Novinho em folha Que garotinho corajoso Agora pegue um brinquedinho Na arca do tesouro O robô Agora é a vez do Joãozinho Ah, querido Eu vou ajudá-lo a se sentir melhor Pode vir Pode vir Não tenha medo, não Vou dar uma olhadinha E encontrar a solução Você está com febre Eu sei o que fazer Tome o remédinho Que vai ajudar você Tutu Meus parabéns Você está indo bem Tutu Que corajoso Você é meu bem Joãozinho Você é um ótimo paciente Que tal um brinquedinho Para lembrar o quanto foi corajoso? São tantos Esse Vrum Vrum Avião Tchauzinho Ah, filho Você já parece muito melhor Ei, que cocheira, cocheirinha Meu braço está coçando Coça, coça, coça E não para Oh, mamãe Me ajude aqui Não consigo parar de coçar Ai, filho Não se coce Pode machucar Coça só vai piorar Se não coçar Se não coçar Vai melhorar Vai melhorar Essa pomada Vai ajudar Ai, que coceira, coceirinha Minha perna está coçando Coça, coça, coça Aí, não para E não para Oh, papai Oh, papai Me ajude Aqui Mas não consigo parar de coçar Isso está muito irritado Vamos lavar pra melhorar Agora é só não encostar Nem encoçar e logo vai passar Obrigado, papai! O que é isso? Ai, que coceira, coceirinha Meu bracinho tá coçando Coça, coça, coça e não para A mamãe me ajude aqui Não consigo parar de coçar Filhinha, quando temos alergia Nossa pele fica vermelha Sem coçar, pra não machucar Com a pomada vai melhorar Hum, que morango deliciosos! Ai, que coceira, coceirinha Está tudo coçando Coça, coça, coça e não para Ai, alguém me ajuda aqui, por favor Não consigo parar de coçar Papai também não pode coçar Para não se machucar Quando coçar é só chamar E a pomadinha vai ajudar Obrigado, meus amores Não tem nada pra fazer É mesmo Hum, que coça, 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 coça Humpty, cuidado com a sua cara Vamos tentar de novo! Primeiro seu rosto, depois a capa e a coroa! Ah! E o seu trono fofinho! Pronto! Humpty, Dumpty sentou no trono Amarelinho e muito fofinho Vamos brincar, bem devagar Para o Humpty parar de quebrar Opa, cavalinho! Humpty, Dumpty, vejo o cavalo E os seus cavaleiros também Todos os cavalos e homens do rei Quebraram o Humpty toda outra vez Vamos! Pronto! Humpty, Dante está no pote E agora não vai quebrar Lá vem o bingo para brincar Mas o Humpty com sorte É bom escovar os dentes É bom escovar os dentes Não, 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 eu não quero escovar Sim, sim, Joãozinho, é bom escovar os dentes Sim, 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 sim Sim, 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 vai Vai tomar seu banho Não, não, eu não quero tomar banho, não Sim, sim, Joãozinho, é bom tomar banho Não, não, eu não quero tomar banho, não Sim, sim, Joãozinho, é bom tomar banho Olha só o bonequinho tomando um banho Sim, sim, tá bom, mamãe, quero tomar meu banho Eu também já sou grandinho e me largo direitinho Sim, sim, Joãozinho, coloque seu pijama Não, 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 eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho, pijama é bem legal Não, 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 eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho, pijama é bem legal O boneco é um dinossauro e vai rugir bem alto Sim, sim, tá bom, mamãe, coloque meu pijama Posso ser um dinossauro e vou rugir bem alto Sim, sim, Joãozinho, é hora de ir pra cama Não, 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 eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho, sua cama é bem fofinha Não, 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 eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho, dormir faz muito bem O boneco sabe disso e vai dormir também Sim, sim, tá bom, mamãe, eu quero ir dormir Vou dormir para crescer igual ao bonequinho Sim, sim, tá bom, mamãe, é hora de historinha Escute o sol, Joãozinho, é hora de dormir Sim, sim, tá bom, mamãe, uma história ajuda a dormir Escute o sol, Joãozinho, é hora de ir pra historinhas Sim, sim, tá bom, mamãe, por favor, leia um livro A historinha ajuda a dormir e sonhar tranquilo Sim, 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 Joãozinho, uma história pra vocês Dinossauros são bonzinhos, tambor, mal, bonitinho Era uma vez um grande dinossauro que gostava de brincar com seus amigos Irmã, ela é tão bacana Um dia vou ser igual a ela Irmão, é meu melhor amigo Sem chutar a bola igualzinho a você Irmão, quero brincar com você Irmã, olha como eu sou forte Adoro aprender com vocês Brincarmos juntos sempre é muito divertido Dindo, irmãos são tão legais Dindo, meus são amigões Jogar juntos sempre é bom demais E, Joãozinho, o que você acha de brincar comigo de achar insetos? Sim, sim, sim! Irmão, eu quero explorar Irmão, o que vamos procurar? Olha, olha, olha aqui e ali Aventuras em todo lugar Irmão, vamos procurar Irmão, o que achou aí? Puxa é tanta emoção Com a lupa tudo fica bem grandão Dindo, meu irmão é bem legal Dindo é o meu melhor amigo Explorar é sempre muito bom Joãozinho, vamos brincar Joãozinho, vamos brincar de casinha Sim, sim, sim! Irmão, você aceita um chá Irmão, vem aqui se sentar Uma festa a gente vai fazer Gosto tanto de brincar com você Irmão, que legal fazer de conta Gosto tanto quando a gente apronta Que bom é dar uma festinha Gosto quando a gente brinca de comidinha Dindo, que grande amigona Dindo, minha irmã é tão legal Ela sempre é sensacional Agora vamos desenhar e pintar Sim, sim, sim! Irmão, desenhar é bem legal Irmão, azul, verde, amarelo Desenhar o que vamos fazer É sempre legal brincar com vocês Desenhar a nossa história E se divertir também A gente adora pintar e brincar Como os meus irmãos não tem pra ninguém E do irmão são tão legais E dos meus são os melhores Eles sempre adoram brincar comigo Lá vamos nós! O parquinho é de diversões Com meus amigões É só alegria com nossa turminha No parque! Balhões! Eu quero o meu! Oh, oh! Tem que esperar a sua vez! Primeiro vamos ver aqui E esperamos a vez ali Cheguemos as regras assim Prontos pra brincar Vamos esperar Vamos esperar Agora vai chegar a nossa vez O parquinho é de diversões Com meus amigões É só alegria com nossa turminha No parquinho No parquinho Uma montanha-russa Epa! Desculpe, amiguinho Ainda não tem altura pra ir Primeiro vamos checar aqui Se podemos entrar ali Do que nós vamos brincar? É sempre bom saber O que podemos fazer Seguimos as regras sim O parquinho é de diversões Com meus amigões É só alegria com nossa turminha No parquinho No parquinho Como é divertido Vamos achar Calma aí, amiguinho Você precisa do ingresso Pegamos os ingressos ali É só apertar aqui E esperar sair Seguimos as regras Seguimos as regras Tudo fica fácil E é só aproveitar o parque O parquinho é de diversões Com meus amigões É só alegria É só alegria Com nossa turminha No parquinho Algo tão doce Opa! Joãozinho Joãozinho Vamos acordar Uma aventura já vai começar Tem um lugar que é bem divertido Pra brincar com os seus amigos Joãozinho Vamos nos arrumar Sua roupinha já vamos trocar Coloque o tênis E também o casaco Se já fez tudo Vai ganhar um abraço Joãozinho Vamos lavar o rosto E então o dia vai começar Lavei tudo até o nariz Assim que o pinho Ficou mais feliz Você já está com fome A barriga começou a ficar A comida dá muita energia Pra correr e brincar com alegria Pra correr e brincar com alegria O seu cabelo O seu cabelo eu já escovei E agora falta pouco, sei Na lancheira vai a comidinha Mas só pode comer lá na sua escolinha Joãozinho Joãozinho Me dê um beijinho E até logo para o seu papai Tchau irmãos e até mais tarde Vamos agora e voltamos de tarde Joãozinho Joãozinho A hora chegou A sua aventura já começou Você está crescendo Que menino valente Não tenha medo E fique contente Joãozinho Mas quanta alegria Brincando e sorrindo Aqui todo dia Se divertindo Com as tintas do estojo E amanhã Começa tudo de novo A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar E bagunça tudo Tudo bem Vamos brincar Nós vamos ajudar Joãozinho vai cozinhar Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Ele bagunça tudo Tudo bem Vamos brincar A gente vai ajudar Pode dar banho Na neném Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Eu limpei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Bagunça tudo Tudo bem Vamos brincar Nós vamos ajudar Joãozinho pode varrer Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha A minha casinha não tem comida Preciso fazer compras Até o meu irmão chegar Caiu tudo Caiu tudo Caiu tudo Tudo bem Vamos brincar A gente vai ajudar A gente vai ajudar Pode empurrar o carrinho Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Toca bem Nossa, você é bom nisso Posso brincar com sua casinha Prometo ter cuidado Pode tocar o meu xilofone Sim Conseguimos Sim Super herói Joãozinho Quer nos ajudar a limpar? Vamos reciclar Eu vi uma garrafa Uma garrafa Vamos pegar Vamos pegar Garrafa é de plástico A garrafa é de plástico A gente coloca aqui Garrafa é de plástico A garrafa é de plástico Vamos pegar Vamos pegar A gente recicla A gente recicla E deixar tudo limpo E deixar tudo limpo Garrafa é de plástico Garrafa é de plástico Garrafa é de plástico Não apenas as garrafas Podemos pegar as caixas também As caixas de suco As caixas de suco Vamos pegar É de papelão É de papelão A gente coloca aqui Caixa de papelão Caixa de papelão Vamos pegar Vamos pegar A gente recicla A gente recicla E deixar tudo limpo assim Somos heróis Super heróis Nós reciclamos o parquinho Clicamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpo A gente pode ajudar? Mas é claro que sim Ali tem um papel Ali tem um papel Vamos pegar Vamos pegar Todos tipos de papéis Todos tipos de papéis A gente coloca aqui Pegue um papel Pegue um papel Coloque aqui Coloque aqui A gente recicla A gente recicla E deixa tudo limpo Somos heróis Super heróis Limpamos o parquinho Limpamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpinho E finalmente E finalmente Oh! Quanto mais A gente melhor Viu uma latinha Viu uma latinha Vamos pegar Vamos pegar A lata é de metal A lata é de metal Então A gente coloca aqui A lata é de metal A lata é de metal E vamos pegar Vamos pegar A gente recicla A gente recicla E deixa tudo limpo Assim Somos heróis Super heróis Limpamos o parquinho Limpamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpinho Nossa O parquinho sempre foi tão vivo Não Quem será que limpou? Foi a gente Na véspera do Natal Quando tudo estava calmo Joãozinho estava dormindo Até que acordou de sobressalto Ele ouviu um barulhinho E saiu de seu quarto Será Papai Noel Descendo o lado alto? Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos à capela Sob a luz da vela Felizes a rezar Ao soar o sino Um sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Abençoe Deus menino Este nosso lar E naquela manhã de Natal Os desejos de Joãozinho Tornaram-se realidade E quando Papai Noel se foi Ele disse Feliz Natal E muita felicidade Crianças Estão prontos para ir Na nova loja de brinquedos? Cada um pode escolher Um brinquedo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos na loja de brinquedos Coloquem seus sapatos Nós vamos passear Vamos passar pelo rio E cruzar a colina Assim vai demorar Queremos chegar logo Ainda falta muito Já, já vamos chegar Olhem! O trem está chegando! Olhem só! Olhem só! Alguém pode dizer Quais animais estão Dentro daquele trem Nossa! Tem vacas e ovelhas! Olha, Joãozinho! É! E o porquinho também! Ai! Ai! Olha lá! Olha lá! Bem ali na água Tem muitos, muitos barcos Me pergunto o porquê Nossa! Olha quantos barcos grandes! E veja! Tem pequenos também! Legal! Vamos lá, vamos lá Pra loja de brinquedos Viva, viva! Vamos nos divertir Vamos passar pelo rio E cruzar a colina Assim vai demorar Queremos chegar logo Ainda falta muito Nós já vamos chegar Isso mesmo, Joãozinho! Olha a colina! Se acalmem, se acalmem Estão subindo a colina E olhem que vista linda Da nossa cidade Olhem! Está lá! Olhem, pimpas! Estão voando lá no alto Nossa! Como são coloridas! Olhem a sorveteria! Legal! E ali uma loja de fantasia Pra esquerda Pra direita Tem lojas dos dois lados E bem aqui na frente A loja de brinquedos Eu acho que nós chegamos! Iiii! Iiii! Certo, Joãozinho Vamos lá comprar aquele trem Eu peguei uma pipa Ela tem forma de foguete E eu vou mandar pintar Vários desenhos lindos Olha, mamãe! Uma ovelhinha! Você me dá ela? Por favor! Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Ah não, Jack! Você derrubou as flores? Não fui eu, mamãe! Isso é um trabalho Para um detetive Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Que bagunça! Seus brinquedos fizeram isso? Não foi, não! Mas eu vou resolver o mistério Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Oh! Ah, não! O que aconteceu aqui? Não se preocupe, Jill Ah! Ahá! Hum! Aqui temos uma pista! Ah! Oh! Oh! Ah! Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Oh! Jack, olha! Hum! Oh! Oh! Uau! Joãozinho, pare! Olha o que aconteceu! Não se preocupe, Joãozinho Eu conserto Prontinho Sua ovelhinha Está novinha Obrigado, mãe Yeah! Olá! Se gostou deste vídeo Dê-nos um like Não vai me pegar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Sem correr pela rua Zig-zague com seus pés Peraí Pare, pense Cuidado quando correr Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Amarre bem seus sapatinhos Ou você vai tropeçar Peraí Pare, pense Amarre seus cadarços Se você se cuidar Brinca sem parar Minha mão! Ai! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Cuidado ao andar Cuidado ao andar na casa Cuidado ao andar na casa Um dodói pode fazer Peraí Pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado ao andar na casa Cuidado ao andar na casa Cuidado pessoal Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Peça ajuda pra um adulto Sempre antes de brincar Peraí Peraí Pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Se você se cuidar Brinca sem parar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Se quiserem ir nadar Peraí Pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Se você se cuidar Brinca sem parar Quero um doce Gostoso Hummm Cuidado pessoal Não vão se machucar Não vão se machucar Se você se cuidar Se você se cuidar Brinca sem parar Se um doce Quer comer A mamãe tem que permitir Peraí Pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Não, não Cuidado perigo Epa Cesta Hora do intervalo Eita Opa, opa Quente, quente Ai Ui Au au Cuidado Vamos usar o iri Pra saber se podemos encostar Certo Quando está frio Ele fica azul E quando está quente Ele fica Vermelho Está fervendo Tá muito quente Não sente não Que queima gente Está tão quente Assim não dá A solução é A sombra lá Isso Isso O sol O sol esquentou as cadeiras E a sombra aqui deixou o balanço frio Olha a pizza Eba A pizza quente A pizza quente Saiu do forno Vamos esperar Pra não queimar A pizza quente Pode queimar Não coma ainda Deixe esfriar Esfriou agora A pizza só precisa de um tempinho A pizza só precisa de um tempinho pra esfriar A pizza só precisa de um tempinho pra esfriar Não entre não Tem de esperar Esfriar Tá mais frio agora Isso! O Willy disse que agora podemos entrar Oba! O chão tá frio O chão tá frio E o quarto também Vão me esquentar Pra não congelar Tá muito frio Vão me vestir Pra ficar Pra ficar Quentinho Aqui Ah, e agora filhinha tá bem quentinho? Sim mamãe Ou ele também Sinto cheiro de biscoitos O forno tá quente Tenha cuidado Não toque não Pra não queimar Quando biscoitos Estão tão quentes É esperar Pra não queimar Certo! Biscoitos prontos! Opa! Mas esperem Porque eles estão... Quentes! É isso aí! O sorvete vai ajudar a esfriar Obrigado, papai! Willy, você é demais! Maru! A vaca maru, a vaca maru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca maru, a vaca maru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu! 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 A vaca maru, a vaca maru! A vaca maru, a vaca maru, tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu, ela faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Tem um chapéu e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu, ela faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Tem um lacinho no seu rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu, ela faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Come de um jeito bem delicado A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu, ela faz mu A vaca amaro, a vaca amaro É uma vaca encantadora A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu, ela faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Ela faz mu, ela faz mu A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz mu, ela faz mu Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Livrando bem pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a usar os pés Use os pés, 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 pés Quer aprender a usar os pés Jogar futebol é tão legal Você consegue, Joãozinho Não, não, não Chute-o de pé Não, não, não Não dá Agora a próxima habilidade Trabalho em equipe Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a trabalhar em equipe Em equipe, em equipe Você consegue passar a bola Só tome cuidado pra não cair Você consegue, Joãozinho Não, não, não Trabalho em equipe Não, não, não Não consigo Temos mais uma habilidade importante pra praticar Vamos aprender a fazer um gol Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a fazer um gol Fazer um gol Gol, gol, gol Você consegue fazer um gol Olhe, Miri, chute a bola Você consegue, Joãozinho Não, não, não Faça um gol Eu não consigo Tá tudo bem, Joãozinho Tem mais uma coisa importante pra lembrar A prática nos ajuda a melhorar Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Força do pé pra fazer um gol É muito divertido jogar futebol Vai praticar todos os dias Todos os dias Todos os dias Se praticar todos os dias Vai arrasar no futebol Entendeu, Joãozinho? Entendeu, Joãozinho? Sim, sim, sim Você consegue, Joãozinho? Sim, sim, sim Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias E emoção é marcar um gol É muito divertido jogar futebol Essa cabeçada foi ótima Já está pronto pra uma partida? Sim, sim, sim Ei, filhote Quer ajudar o papai hoje? É! Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim Papai, papai e eu As rodas giram, giram sem parar As rodas giram, giram sem parar Consertamos direitinho Tem equipe As rodas giram, giram sem parar Conseguimos, filhão É! Agora vamos ver aqui Papai? Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim Papai, papai e eu Carros fazem vrum, 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 vrum Carros fazem vrum, 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 vrum Consertamos direitinho Em equipe Carros fazem vrum, 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 vrum Isso! Que legal! Agora vamos ver os limpadores Ah, tá vazio Vamos resolver isso Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim Papai, papai e eu Limpadores vão pra cima e pra baixo Limpadores vão pra cima e pra baixo Limpadores vão pra cima e pra baixo Ah, peraí! Papai, olha! Vamos dar uma olhada Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim Papai, papai e eu As luzes piscam, piscam sem parar As luzes piscam, piscam sem parar Consertamos direitinho Tem equipe As luzes piscam, piscam sem parar Joãozinho e o papai Não há melhor equipe pra mim A gente conserta tudo, sim Papai, papai e eu Vamos lavar o carro Vamos lavar o carro Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então venha Me ajudar Limpando juntinhos Tudo vai brilhar Se limpamos juntos Melhor vai ficar E é assim que a gente limpa Tudinho Tá, filhos, hora da faxina Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Venha Venha Me ajudar Olha como é bom Você ajudar Limpe com a família Sim, time Vai brilhar E assim a gente limpa Tudinho Vamos limpar Vamos limpar tudo, crianças Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então Venha Me ajudar Quando a gente suja Limpa Bem na hora A família ajuda Limpar tudo Sem demora E é assim que a gente Limpa Tudinho Bom, crianças Já sabem o que fazer Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Venha Me ajudar Limpar Limpar é divertido Pode até fazer sorrir Mesmo quando cansa A sujeira Vai sorrir E assim a gente limpa Tudinho Muito bom! Quem quer ir pra piscina? Eu, eu, eu! Limpar, limpar Limpar, limpar É bem melhor Então Vamos lá limpar É uma trabalheira Mas juntos É bom levar Por quê? Somos demais Olá e bem-vindos Ao Parque da Fazenda! Mé-mé-ovelha negra Tem alguma lô? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lô Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé-mé-ovelha negra Tinha alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Um para o mestre E pra senhora também E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé-mé-ovelha rosa Tinha alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé-mé-ovelha azul Tinha alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Mé-mé-ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé-mé-ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Pessoal Sim, papai Querem voar Sim, papai Estão prontos Sim, papai Então vamos lá Vamos voar Ah, olha o piloto do avião, Joãozinho Oi, amiguinho Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Zum, zum, zum Obrigado Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Tem certeza Sim, maninha Pode brincar Epa, epa Joãozinho Sim, mamãe Está com medo Sim, mamãe Quer seu copinho Sim, mamãe Abra a boca Nham, nham, nham Joãozinho Sim, papai Está cansado Sim, papai Quero olhar lá fora Sim, papai Olha as nuvens Uau, uau, uau Passageiros, vamos pousar agora Apertem o cinto de segurança Obrigada Joãozinho Sim, mamãe Está de cinto Sim, mamãe Está pronto Sim, mamãe Vamos pousar Que legal Hum, vamos pousar agora Cão, amargura Vai, vai. Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Mas antes de a gente entrar Um cuidado deve tomar Pra não estragar a diversão Passem o protetor solar Trouxeram o protetor? Sim, sim, sim! Então podem passar! Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Uma coisa deve aprender Boia ajuda a flutuar Quando a gente começa a nadar Usa a boia pra ajudar Cada um com sua boia Sim, sim, sim! Querem entrar na piscina? Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar, nadar e rir Mais uma coisa deve fazer Nunca entre sozinho Antes de pular, antes de pular Antes de pular na piscina Chame seu melhor amiguinho Você tem um amigo? Você tem um amigo? Sim, sim, sim! Querem nadar com ele? Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Nadar é tão divertido Mas ao redor da piscina Não pode correr Ou pode escorregar E até cair É legal se molhar Mas nunca tente mergulhar Pode correr ao redor da piscina Não, não, não Pode mergulhar de cabeça Não, não, não Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Como uma parte é bem funda Mais um conselho eu vou te dar Fique apenas na parte rasa E com o amigo vá brincar Vocês entenderam? Sim, sim, sim! Estão se divertindo? Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Venham com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Vamos brincar direitinho, pessoal É! Eu primeiro! Não! Eu primeiro! Minha vez! Minha vez! Eu vou correr É a minha vez Minha vez! Minha vez! Não, não Está na sua vez Não, não! Amigos, queridos Primeira é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Uma piscina de bolinhas Olha lá! Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não! Amigos, queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Minha vez 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 Não, não Está na sua vez Não, não! Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Eu vou brincar com o Tino Não, eu primeiro Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Nham, não Está na sua vez Nham, não! Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Quero fazer com o Tino Quero fazer com o Tino Não, eu que vou Eu, eu Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Nham, não Nham, não Está na sua vez Nham, não! Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Vamos lá Vamos juntos no Trem das Cores Trem das Cores Trem das Cores Vamos juntos no Trem das Cores Cores do Arco-Íris Ok, Joãozinho Vamos ver como esse trem funciona Que tal aprendermos algumas cores? Procure já a cor vermelha Cor vermelha Cor vermelha Vamos achar a cor vermelha Tudo o que encontrar Está indo muito bem, Joãozinho Isso, procure algo vermelho Ei, quem pegou minha bola vermelha? Muito bom, Joãozinho Achou uma bola vermelha Essa bola é vermelha Cor vermelha, cor vermelha Como o carro e a gaveta Achamos a cor vermelha Certo, agora vamos procurar algo verde Oi, Anjo Do que você precisa? Hã? Que legal! Veja o vagão verde Essa colher é verde Ela é verde, ela é verde Como os blocos e as plantinhas Achamos a cor vermelha Vamos procurar por coisas amarelas? Bom trabalho! Agora temos o vagão amarelo Sim, o prato é amarelo Amarelo, amarelo As cadeiras e os brinquedos Achamos o amarelo Que tal o roxo agora? Ah, olha só Você encontrou algo roxo Lá se vai o vagão roxo Esses são sapatos roxo Sapatos roxo Sapatos roxo Bolas de gude O slime e o slime Tudo, tudo roxo Ei, um minutinho! Essa é minha bola vermelha Essa é a minha colher verde Ei, são meus sapatos roxos Vamos achar a cor azul A cor azul A cor azul O chapéu e o pijama Achamos a cor azul Vamos juntos no trem das cores Trem das cores Trem das cores Vamos juntos no trem das cores Tores do acuí Oi, pessoal! Vocês sabem o que o pai do Charlie faz? Ele é cientista! Eu sou um cientista Um cientista Um cientista Eu sou um cientista É isso que eu faço Eu misturo e faço bolhas Plic, ploc, ploc Plic, ploc, ploc Eu misturo e faço bolhas Nos meus tubos de ensaio Vamos ver o que o pai da Anitta faz Ele é astronauta Eu sou um astronauta Um astronauta Um astronauta Eu sou um astronauta É isso que eu faço Eu viajo num foguete No espaço, no espaço Eu viajo num foguete Que vai até a lua Vamos ver o que a mãe do Jacob faz Ela é veterinária É, eu sou veterinária Veterinária, veterinária É, eu sou veterinária É isso que eu faço Eu cuido dos seus bichinhos Dos seus bichinhos Dos seus bichinhos Eu cuido dos seus bichinhos Dos cães e dos gatinhos Vamos ver o que o pai da Gwen faz Oh, ele é um carpinteiro Eu sou um carpinteiro Eu sou um carpinteiro Um carpinteiro Um carpinteiro Eu sou um carpinteiro É isso que eu faço Tum, pá, pá Bate o martelo Bate o martelo Bate o martelo Tum, pá, pá Bate o martelo Construo com ferramentas Vamos ver o que a mãe da Sofia faz Ela é médica Oh, eu sou uma médica Médica, médica Oh, eu sou médica É isso que eu faço Ouço o coração fazer tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Ouço o coração fazer tum, tum E cuido da sua saúde Vamos ver o que o pai da Mia faz Ele é um bombeiro Eu sou um bombeiro Um bombeiro Um bombeiro Eu sou um bombeiro É isso que eu faço Apago o fogo dos incêndios Com a mangueira Com a mangueira Apago o fogo dos incêndios É isso que eu faço Vamos ver o que a mãe do Billy faz Ela é dentista Oh, eu sou uma dentista Dentista, dentista Oh, eu sou dentista É isso que eu faço Eu cuido bem dos seus dentinhos Dos seus dentinhos Dos seus dentinhos Eu cuido bem dos seus dentinhos É isso que eu faço Vamos ver o que o pai do Joãozinho faz Ele é músico Eu sou um músico Músico, músico Eu sou um músico É isso que eu faço Toco música e canto lalá Canto lalá Canto lalá Toco música e canto lalá É isso que eu faço Sem problema Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Primeiro você precisa entrar Na piscina para aprender a nadar Pule, pule, entre na água Para aprender a nadar Vem! Você está pronto, Joãozinho? Eu não sei! Pule! Pulou logo, vem! Lá vão eu! Eu consegui! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Você precisa boiar, boiar Igual um navio no mar, mar É só você ficar boiando Como um navio no mar navegando Você sabe boiar sozinho? Eu não sei! Eu vou desmultar! Uau, uau, uau! Você já está flutuando sozinho, Joãozinho! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Respire bem fundo, fundo Segure bem o fôlego Você não pode soltar Pra conseguir mergulhar Consegue segurar o fôlego? Acho que sim! E mergulhar! Lá vou eu! Nada, nadar, nadar é genial Se você aprender, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Você vai aprender com esta canção Mexa os braços sem parar A água se espalha pelo ar Segure o fôlego e vá mergulhar Mexa os braços para nadar Já sabe nadar sozinho? Sim, sim, sim! Então pode! Nadar é tão bom! Nadar, nada, nadar é genial Eu sou um tubarão e aprendi com esta canção É o seu aniversário Que legal É um dia especial Pode pintar o rosto Igual a de um bichinho Pode ser um leão Ou então um gatinho Quer pintar o seu agora? Nham, nham, nham Você prefere então brincar? Sim, sim, sim! É o seu aniversário Um dia de festa Vai ser legal a festa Olha, Juzinho! É um pula-pula! Pula-pula-pula! Tá bom! Diverta-se! É muito divertido Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula Hum, tá bom Coloque a mãozinha pra ver o que tem lá É esquisito, é geladinho Puxe e mostre pra mim o que encontrou É, é uma aranha Mas é feita de borracha? Ha, ha, ha! É o seu aniversário, um dia de festa Vai ser legal a beça Ah, uau! Você pode criar coisas divertidas aqui Você pode criar o que você quiser Legal! Eu fiz uma tiara E eu fiz uma máscara Eu fiz uma coroa Eu fiz um chapéu O que você quer fazer? Máscara de dino Pode ficar com a minha Uau, uau, uau! É o seu aniversário Que legal É um dia especial Quem quer quebrar a pinhata? Eu, eu, eu! Todos vão tentar Bate, bate, bate Vem que vai quebrar Bate, bate, bate Joãozinho quer tentar? Sim, sim, sim Bate então com força Bate, bate, bate Bom trabalho! Você conseguiu, Joãozinho E tem bastante pra todo mundo É o seu aniversário, um dia de festa Vai ser legal Agora é hora do parabéns Opa! É o seu dia especial Tem duas velhinhas pra você assobrar Respire fundo pro fogo apagar Você consegue, Joãozinho Achopra, achopra, achopra Você consegue, Joãozinho Deixa comigo Ah, você apagou as duas velhas Eu tenho dois aninhos É o seu aniversário Que legal É um dia especial Eu sou um grande menino No que posso ajudar? É assim que cozinhamos Cozinhamos, cozinhamos É assim que ajudo Em casa, papai, vou te ajudar Tu, 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 tu É assim que fazemos panquecas Coloque a farinha e misture os ovos É assim que fazemos panquecas Vamos fazer juntos Tu, 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 tu Assim é que eu ajudo É assim que arrumamos o quarto Pegue os brinquedos Pegue os brinquedos Essa é uma tarefa de casa Mamãe, vou te ajudar Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu É assim que arrumamos o quarto Pegue o brinquedo e coloque aqui É assim que arrumamos o quarto Vamos fazer juntos Tu, 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 tu Assim é que eu ajudo É assim que dobramos a roupa Dobramos as roupas Dobramos as roupas É assim que eu faço as tarefas Papai, vou te ajudar É assim que dobramos a roupa Dobram assim bem direitinho É assim que se dobra a roupa Vamos fazer juntos Tu, 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 tu Assim é que eu ajudo É assim que se lava o carro Lava o carro, lava o carro É assim que eu ajudo Em casa mamãe, vou te ajudar Tu, 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 tu É assim que lavamos o carro Lavamos o carro, lavamos o carro É assim que lavamos o carro Vamos fazer juntos Tu, 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 tu Assim é que eu ajudo Hora da comidinha do bingo Comida do bingo Comida do bingo Essa é uma tarefa de casa Papai, vou te ajudar Tu, 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 tu Tu, tu, tu Esta é a comida do bingo Comida do bingo Comida do bingo Vamos dar comida do bingo Vamos fazer juntos Tu, 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 tu Assim é que eu ajudo Tu, 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 tu Assim é que se ajuda É, vamos nadar! Não, 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 você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim, você pode nadar Sempre é só pra um mergulho Coloque o salva-vidas Assim é mais seguro Sim, sim, eu posso nadar Como uma criança grande É só por um mergulho É só por um salva-vidas Que a mamãe garante Bicicleta, eu também quero Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, você pode pedalar Num lugar especial Feito pra você Cheio de diversão É só tomar cuidado Sim, sim, posso pedalar Como as crianças bem grandes Eu que ando tão bem Já vou me divertir também Eu quero ajudar Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim, você pode ajudar A fazer nossa comida Ser nosso ajudante Que coisa mais divertida Sim, sim, eu sou bom em ajudar Como as crianças bem grandes Que sanduíche gostoso vai ficar Ajudo e fica saboroso Marshmallow, eu também quero Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, pode comer marshmallow Segurança em primeiro lugar A fogueira é muito quente E você pode se queimar Sim, eu posso comer marshmallow Em pedacinhos bem pequenininhos E peço ajuda sempre de um adulto Assim É uma gostosura o marshmallow Barraca, eu também quero Barraca, eu também Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Vai dormir com a gente Vamos pular e brincar Veja só que barraca mais linda Prontinha pra gente nadar Vamos dormir todos juntos A nossa família inteira No camping tome muito cuidado Pra não fazer nada errado Não, não, papai Você é muito grande